Então hoje eu estou aqui para falar não só para o João Borg, mas também para o Roque, para toda aquela cambada que está lá. Quando ele esteve no palanque, lá na Vila Alumínio, ele falou que eu era mentiroso, mas ele não falou no meu nome. Eu estou falando no nome dele, desse João Borg, porque ele já comia na minha casa e cuspiu no prato. Esse João Borg, que anda falando que aquele cabeça branca, esse cabeça branca tem nome, o lixão Arthur Rodrigues. Quando ele falou que era mentira, que eu menti quando eu falei do abaixo assinado, porque o Roque quer trazer o lixão, quer trazer o cadeião para cá. E o João Borg, ele fez o abaixo assinado contra o Roque, para encaminhar para os órgãos competentes. Só que ele não encaminhou nada não. E como eu falei, eu deixei claro que esse abaixo assinado estava comigo, porque ele queria levar para o Roque, para deixar arquivado lá com o Roque. E aqui, Aymar, quero passar as suas mãos, esse abaixo assinado, dos moradores de Araçariguama, que foram enganados mais uma vez por ele. O homem que mente, queria passar para o Aymar, o abaixo assinado, que ele enganou esse povo. O homem que mente, não é à toa mesmo que ele já perdeu três eleições, e juntamente com o Roque, vai perder de novo. Porque é um mentiroso. Seria bom que alguém estivesse filmando aqui, que colocasse no Facebook, para que chegasse ao conhecimento do Roque, do senhor João Borg, que anda mentindo. Do Fran, que ligou na minha casa, por três vezes, oferecendo quatro secretarias para o PTB. Mas o PTB tem dignidade, tem homem de respeito. Na verdade, estou muito aborrecido com a maneira que ele trata, principalmente as mulheres dessa cidade. Eu quero fazer uma homenagem às mulheres aqui hoje. Hoje elas estiveram na cidade, representando as mulheres de toda Araçariguama. E foram desrespeitadas, mais uma vez, por esse João Borg. Quando ele fez o gesto, ele viria fazer o gesto, era para o Roque. Para o Roque, ele tem que fazer o gesto. Porque é lá que ele está tomando o dinheiro. Na verdade, o vagabundo é ele. Porque ele tinha cargo lá em Cotia. Nós todos sabemos que ele recebia lá na prefeitura. E nada fez. Então, era um desabafo que eu queria deixar aqui hoje. E cumprimentar todas as mulheres da cidade. Em nome dessas mulheres que foram para a rua hoje defender a honra dessas mulheres. Meu muito obrigado. Para a prefeita, Lili Aymar. Honestidade, humildade e competência. Vote 43! Saúde, educação, ao lado do povão. Lili Aymar. Lili Aymar. Nossa prefeita, contra a corrupção, lixão e o cadeião. Nossa esperança. Lili Aymar. Saúde, educação, ao lado do povão. Lili Aymar. Nossa prefeita, contra a corrupção, lixão e o cadeião. Nossa esperança. Lili Aymar. Uou, com a Lili eu vou. Uou, ela trabalha com o amor. Uou, com a Lili eu vou. Uou, boto 43 com o amor. Uou, é. Com a força da mulher, Lili você é capaz. É a esperança do povo de Arassariguamar. Humildade e competência, emprego pra população. Eu voto 43, voto de coração. Lili o povo quer você. Lili Aymar, estamos com você. Lili o povo quer você. Lili Aymar, estamos com você. Arassariguama quer. Lili Aymar prefeita. Márcio Rei não vice. Saúde, educação, contra a corrupção. Vote 43. Com a força da mulher, Lili você é capaz. É a esperança do povo de Arassariguamar. Humildade e competência, emprego pra população. Eu voto 43, voto de coração. Uou, com a Lili eu vou. Uou, ela trabalha com o amor. Uou, com a Lili eu vou. Uou, voto 43 com o amor. Uou, Lili o povo quer você. Lili Aymar, estamos com você. Lili o povo quer você. Lili Aymar, estamos com você. Para a prefeita, Lili Aymar. Honestidade, humildade e competência. Vote 43. Lili Aymar, estamos com você. Tchau. 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 Obrigado.